Ha-ha! Encontrei o E neste elefante E cheirei o F nesta flor aqui Dá pra achar o G neste gorila E com o H eu faço Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Eu achei um inseto aqui Agora o J, O que já a mais gelada K, 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 o Ala gosta de kiwi L, 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 quero limonada Encontrei o M neste monstro aqui Sem o N o nariz vai sumir Dá pra achar o O no oceano P de piscina pra pular, 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 pular Quê, 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 quê Quem está no quadriciclo? É, 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 é Rádio tá que me segue S, 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 S Tem serpente lá na QNES T, 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 T e o Tomate, cadê? Encontrei o M este unicórnio O V de verduras vou comer E o W aqui É de um ok-tok Deixa eu te ouvir Um xilô, 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 xilôfone O Y, pode ser de oiô também Z, 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 Z De zoológico A, B, C Eu e você Com o Avel e o Koukê Nós vamos aprender A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha ia ganhar Tava à frente na corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu a sua rodinha A Avel só quis ajudar E usou novas sardinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás Uh-há! Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia Ele ia em breve O coquim quis procurar Procurar, procurar Entre as nuvens Procurar o tal do cordeirinho Como lá não encontrou Como lá não encontrou Não encontrou Não encontrou Como lá não encontrou O seu ele criou O coquim só quis brincar Quis brincar Quis brincar O coquim só quis brincar Mas ele se quebrou De novo ele quis brincar Quis brincar Quis brincar De novo ele quis brincar Mas ele só voou Finalmente o cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Finalmente o cordeirinho No céu apareceu O coquim tinha um cordeirinho Branco como a neve É um aniversário De alguém muito especial Vem comigo Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidade Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar E comemorar E comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Muitas felicidades Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Feliz aniversário Da Cléu e do Kukim Kiki cantava o sapo Kiki vem debaixo d'água Passa um cavaleiro de chapéu faceiro Passa um cavaleiro de chapéu faceiro Kiki cantava o sapo Kiki vem debaixo d'água Passa uma dama de traje de cauda 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 Kiki vem debaixo d'água Passa uma dama de traje de cauda 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 Brincavam assim Kiki cantava o sapo Kiki cantava o sapo Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Kiki cantava o sapo Formigas baixam de duas em duas pra lá Kiki cantava o sapo Formigas baixam de duas em duas pra lá Kiki cantava o sapo As formigas baixam com muita atenção Mas quando prender dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas baixam de três em três pra lá Pra cá Formigas baixam de três em três pra lá Pra cá As formigas baixam com muita atenção Mas se o peluzinho dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Kiki cantava o sapo Kiki cantava o sapo Pra cá Formigas baixam de quatro em quatro pra lá As formigas baixam com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas baixam de cinco em cinco pra lá Pra cá Formigas baixam de cinco em cinco pra lá Pra cá As formigas baixam com muita atenção Mas com quem mergulha com muita atenção São pretas Duas cascas frutas e pintam ao chão Verde de bom As porto Parto MinData 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 MinData